Olá, meu nome é Kátia Pires, eu sou educadora de teatro da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. A videoaula de hoje é uma videoaula de criação. Mas para criar, a gente precisa de referências. E hoje eu trouxe a referência do poeta Manuel de Barros. O Manuel de Barros viveu no Pantanal, na região centro-oeste do país. E a sua maior fonte de criação foi a sua infância. Lagarto, pedra, lata, porcaria, pente, lesma, caco, traste. O poeta Manuel de Barros escrevia sobre a grandeza dos objetos menos valorizados pela sociedade de consumo. O seu quintal era o Pantanal. E ele brincava com a natureza. Nesses tempos de pandemia, em que a gente fica a maior parte do tempo em casa, a gente tem um tempinho maior para habitar uns espaços que às vezes até ficam esquecidos. Você brinca no seu quintal? Eu gosto muito do Manuel de Barros. Eu acho a poesia dele incrível. Ele tem um poema que se chama O Apanhador de Desperdícios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respiro às que vivem de barriga no chão. Tipo, água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade. Das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas músicas. Queria que minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Essa frase, meu quintal é maior que o mundo. Essa frase, meu quintal é maior que o mundo, vai servir para a gente como mote para a nossa criação a partir de agora. Mas antes de sair por aí criando, a gente vai olhar para o nosso quintal. Ah, mas capitão, eu não tenho quintal, eu moro em apartamento. Você pode usar um espaço que você utiliza para brincar. Um cantinho, a varanda, ou um pedacinho da sua sala, ou um cantinho do seu quarto, a sua cama, ou um espaço que você goste. Me conta o que é que tem no seu quintal. A gente vai fazer agora um laboratório de observação. E para isso, a gente vai acionar os nossos sentidos. Tato, audição, visão, olfato, paladar. Já falei todos? Muitas vezes, a gente está tão acostumado com o espaço, que a gente deixa de olhar para as coisas. A gente passa batido como se as coisas nem existissem. Então, a gente vai olhar para o nosso quintal, vai fazer esse laboratório de observação no nosso quintal, como se a gente fosse estrangeiro, estrangeira, nesse lugar. Observe, olhe para as coisas como se fosse a primeira vez. Aquele vaso que está todo dia lá, precisando tirar aquelas folhinhas que não servem mais. Pare e olhe para cada detalhe. Quais os sons que tem no seu quintal? A obra do vizinho, o passarinho, o cachorro, o carro de ovo. Pare um instantinho para escutar. Quais os cheiros do seu quintal? Flor, pitanga, poluição? Que gosto tem o teu quintal? No quintal da vizinha tem um pé de laranja, mas eu não posso ir lá. Qual a textura do banco? Qual a temperatura da água no tanque? Qual a temperatura da água no tanque? Depois de observar, anote no papel o que mais te chamou a atenção. Registre o seu laboratório. Tire fotos, faça vídeos, desenhe, grave áudios. Ainda não inventaram um aparelho para registrar cheiro e gosto. Mas você pode descrever, você pode escrever ou contar no vídeo. Espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.